Salve, salve galera, tá começando mais um Radar pra você aqui na TV de todos os gaúchos. Você tá ligado com a gente nesta quinta-feira pelo sinal digital da TVE ou pela internet. É só digitar TVE.com.br no seu navegador, clicar na aba TVE ao vivo e pronto. A gente vai estar na sua telinha do seu computador ou dispositivo móvel. Tem Radar para todos os gostos e para todos os lugares. E no programa de hoje tem o quadro Seleção com cinco documentários sobre música. Na agenda de eventos a gente vê o que rola de melhor no estado entre hoje e domingo. Tem ainda uma entrevista sobre a primeira edição da arte suburbana de Cachoeirinha. E com a gente para fazer o som da tarde, tá conosco Lunarte e seu punk rock. Vamos de som? Se te julgarem pela sua aparência Se te julgarem pela sua crença Se te julgarem pela cor da pele Se te julgarem pelo que preferem Pode crer, essa pessoa não vale nada Pode crer, é uma desgraçada Porque cabelo não define caráter Estilo não define caráter Sexualidade não define caráter Mas seu preconceito define caráter Dinheiro não define caráter Trabalho não define caráter Gente de Deus não define caráter Gente de Deus não define caráter Gente de Deus não define caráter Mas seu preconceito define caráter Se te julgarem por ser punk Se te julgarem por ouvir punk Mas se te julgarem por beber Daí é demais, tem que mandar se ferrar Pode crer, essa pessoa não vale nada Pode crer, é uma desgraçada Porque cabelo não define caráter Estilo não define caráter Sexualidade não define caráter Mas seu preconceito define caráter Dinheiro não define caráter Trabalho não define caráter Trabalho não define caráter Trabalho não define caráter Mas seu preconceito define caráter Cabelo não define caráter Estilo não define caráter Sexualidade não define caráter Mas seu preconceito define caráter Dinheiro não define caráter Trabalho 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 não define caráter Um evento com apresentações musicais, oficinas, rodas de conversa e muito mais. É o que você encontra na primeira edição da Arte Suburbana de Cachoeirinha, que rola no domingo e pretende mostrar o talento da mulher negra do município vizinho de Porto Alegre. Quem fala mais a respeito é a organizadora e idealizadora Jordana Farias e a responsável pela divulgação, Sany Figueiredo. Tudo bom com vocês, meninas? Tudo bem, tudo maravilhoso, melhor agora. Bem-vindas ao Radar. Muito obrigada. Contem para nós, então, como é que surgiu a proposta do evento? Bom, a proposta surgiu através do grupo de Black Music Suburbo Black. Então, como nós somos moradores da cidade de Cachoeirinha, a gente pensou em levar um pouquinho da cultura da Black Music e do hip hop para a nossa cidade, porque a nossa cidade não tem muito acesso a esse tipo de evento. Então, surgiu o Arte Suburbana. Essa vai ser a primeira edição. Então, como vai ser no mês da mulher negra, vamos fazer uma homenagem e vamos fazer um projeto, um evento de hip hop que coloque a mulher negra em primeiro plano. Coloque ela como um destaque. Que bacana. E o que está programado, então, para essa primeira edição? Tem bastante de coisa. A gente vai começar com roda de conversa, sobre a saúde da mulher negra, sobre a beleza negra também. Vai ter, para complementar essa parte, vai ter um desfile de moda também, da marca afroberdiana. E depois a gente vai ter as nossas atrações musicais e atrações de dança também. Quer falar um pouquinho sobre as atrações? Então, nas atrações, a gente tem ali, nós conseguimos algumas manas que aderiram, abraçaram conosco. Na realidade, as mulheres todas, todas nós, acabamos ficando meio que na organização junto com a Jordana. É verdade. Foi bem. E isso que é bacana, sabe? Isso que foi legal, porque a construção foi coletiva. Sim, através das redes sociais. A gente criou um grupo no WhatsApp. Eu fui colocando o pessoal da divulgação, o pessoal da publicidade. Aí entrou uma jornalista junto. Aí já entrou as afroempreendedoras também. Aí eu já coloquei as artistas. Então, a gente juntou esse grupo e foi uma criação em conjunto de todo esse cronograma que vai acontecer no domingo. Que bacana. Isso. E as atrações... Desculpa. Pode falar, por favor. As atrações musicais. Gente, eu estou com a colinha aqui. Vocês me desculpem. A gente vai ter, então, a Nega Dayá, a Mana Crespa, Duda Bento, que é a dança, né? A Duda. A Lizzy, the rapper, né? E a participação de Sunny Black, que é essa que vos fala. A Ana Correia, Emily Rangel e a Dana Farias, com o Subúrbio Black. Sim, a gente tentou pegar. Mulheres a gente pegou de Porto Alegre, de Esteio, de Sapucaia, de Cachoeirinha. Então, a gente pegou o pessoal da Grande Porto Alegre, né? Que bacana. E a ideia é que esse evento aconteça bimestralmente. Ah, legal. Então, nas outras edições, vão ser... Cada edição vai ser um assunto diferente, né? Mas a gente quer sempre colocar uma mulher com pelo menos 50%, né? As mulheres de participação. Porque nos eventos de hip hop, você vê que as mulheres são a minoria. Então, não chegam a 2%. Então, você vai em um evento de hip hop com 20 homens cantando, tem uma mulher, tem duas mulheres. Então, a nossa ideia é favorecer com que as mulheres tenham mais participação nos eventos, né? Tanto na produção quanto nas apresentações, né? Bacana. E o evento é, claro, feito por mulheres, mas para mulheres e homens também? Sim. Exato. Para a família inteira. Para todo mundo. Para toda a família. Mulheres, homens, idosos, crianças. Todos. É livre para todos os públicos. E o evento é gratuito. Evento gratuito. Começa às 16 horas, vai até às 20 e 30. Na Praça da Juventude, então. Isso. Domingão. Leva a família, leva um chimarrão. Com bom horário, né? Para aproveitar o domingo. Sim. E vai estar calor, né? A gente já sabe que vai chegar a 30 graus no domingo. Então, vai estar maravilhoso para o pessoal curtir. Bacana. Para a gente encerrar, então, onde é que o pessoal encontra mais informações? Nas redes sociais? Tem alguma página? É só ir lá no Facebook. Primeira edição. Arte Suburbana. Procurar lá. Vai aparecer. Lá o nosso evento. Aí vai saber tudo sobre as atrações que vão estar lá. Horário. Nosso cronograma certinho. E era isso. Perfeito. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Parabéns pelo evento. E vida longa, então, né? O evento. Assim seja. A gente que agradece. O Radar vai agora para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Lá o nosso evento. A organização tem que cairá. Aquela mulher morreu em cima de uma máquina. Tempo é dinheiro, então produzá sem parar. Tem parar. O homem é só uma peça para engrenar a fábrica. revolução industrial. Não quero ser tratado mais como um animal. Tornadas longas de trabalho. Um operário vive apenas como um operário. exploração da burguesia. Por que de safado? Sem direitos a descansos. Férias da sua vida. Revolução industrial. Revolução industrial. Revolução industrial. Revolução industrial. Eu quero ser tratado mais como um animal. Revolução industrial. Revolução industrial. Revolução industrial. O tempo já passou, mas será que é atual? Desagüou o mundo na porta da tua casa. Eu sei que não é muito o que eu posso fazer. O meu presente é minha música. Essa eu fiz pra você. E essa eu fiz pra você. O filme que se passa, mas não é na TV. É difícil de falar, até melhor escrever. A vida aqui é passada. Como é bom estar bem. Como é bom sentir o seu pulsar. Olha só essa menina que balança. Olha só. Olha só. Mamma, 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 baby. Aonde está você? Você combina a bolsa no estilo retrô. Com um sapato. E qual o que é? A�. A�. A. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu não sabia tocar, eu gostava de rock, queria ter uma banda. Certo. Aí eu comecei a ensinar a minha irmã a tocar, a gente foi indo assim, convidando outros amigos. E conforme foram passando os anos eu fui aprendendo, conhecendo eles também que a gente conhecia. Eu já conheci ele antes de ele saber tocar. A gente foi tudo aprendendo junto. Que bacana. E a tua irmã tocava na banda então? Tocava. Bacana. E vocês têm um home studio, é verdade? Tenho um home studio improvisado em casa. Bacana, mas já são três EPs gravados, né? Sim. Um foi em Eldorado, o segundo foi nesse. E o último agora, que foi gravado em estúdio mesmo, foi no estúdio Rickene, com o Sebastian, que já gravou várias bandas boas da CN. Bacana. E os nomes dos EPs? O primeiro é E-Punk. O segundo é Demonstration, um EP. E o último agora é Bem Vindo ao Planeta Terra, que a gente está tocando hoje aqui. Bacana. Era isso que eu queria perguntar. As músicas que vocês estão tocando hoje é do EP mais recente. É do último EP. São quantas músicas no EP? São quatro. E vocês lançaram só virtualmente ou lançaram físico também? Virtualmente, em todas as plataformas. O pessoal encontra os três EPs. Na verdade, só o último. Só o último. Os três estão só no YouTube. Tá certo. E aí, encontra fácil ali, procurar Lunarte? Só procurar a Lunarte, que vai achar em todas as plataformas possíveis. A gente colocou todos eles. E o Bem Vindo ao Planeta Terra, vocês gravaram, lançaram agora, em maio, né? Bem recente. A gente lançou primeiro de junho. Ah, certo. Primeiro de junho. E a agenda de vocês? Vocês têm show dia três em Sapucaia? Sapucaia, Plankstein Festival. Com outras bandas, né? Com várias bandas no Trilha Hub. Vai ser muito legal esse evento. E no dia 18 de agosto, aqui em Porto Alegre? Sim, no Mutantes. Que é bem pertinho, cinco pela entrada. Vai tocar uma banda da Argentina. Bacana. O cara da culpable. Exato. Bacana. E como é que é a cena do punk lá em Eldorado? Em Eldorado, tem uma cena, tem um estúdio lá, que na verdade é o único pub de Eldorado, que rola uns eventos lá. Inclusive, a gente lançou nosso EP lá e estava bem legal. A gente lançou com a banda Simples e Cor do Invisível. E o Paulo Neto. E vocês ouvem bandas de punk aqui do estado? Simples e Cor do Invisível. Ah, até demais. Isso aqui é uma que eu estou vestindo aqui, Plankstein. Quais outras? Punk Zila, Cor do Invisível, Podridão do Guaíba. Nome bom, Podridão do Guaíba. Ele está lá, ó. Olha só. Vem nos ver, o Gabriel. E outras bandas, né? Reativo, Simples e CH. Inclusive, tem umas no... A gente colocou uma referência das bandas na capa do nosso EP, bem lá no fundinho. Que bacana. E o que vocês ouvem para inspirar na hora de compor? Você que é o principal compositor, né, Gabriel? Eu escuto essas bandas mesmo. É mesmo? E alguma coisa internacional também? Muito pouco, mas eu escuto, sim, os Green Day, Nirvana. Bacana. E como é que o pessoal faz para encontrar vocês nas redes sociais? Pode pesquisar por Lunarte, que tu vai achar no Facebook, YouTube, Spotify, SoundCloud e... Aquele Bandcamp e outras. Instagram. Instagram também. Bacana. Vocês compartilham bastante coisa e tal. A gente compartilha mais no nosso Facebook. Tá, bacana. No YouTube. Bom para saber, né? E o streaming, então, só o último EP. É. Mas vocês pretendem botar os anteriores também. Bacana. Então, muito obrigada pela presença, galera. Eu que agradeço. O Radar já vai se despedindo por aqui. Lembrando que tem reprise deste programa de hoje, às 11h30 da noite. Amanhã a gente volta ao vivo, às 6h da tarde. E agora, a gente ouve mais uma da Lunarte para se despedir. Vamos nessa? Somos em defesa de um amigo nosso, Paulo. Eu sou o Paulo e quero me divertir. Mas minha mãe não deixa, não vai permitir. Mas eu sou punk, não posso. Mas eu sou punk, não posso. Mas eu sou punk, não posso. Não posso ser punk. Ei, 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 ei. Oh, 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 oh. Me obrigam a estudar para o E. Mas o que eu quero aprender é fazer amor com alguém. Mas eu sou punk, não posso. Mas eu sou punk, não posso. Mas eu sou punk, não posso. Não posso ser punk. Sou punk. Sou punk. Contra todas as autoridades, menos minha mãe. Contra todas as autoridades, menos minha mãe. Mas eu sou punk, não posso. Mas eu sou punk, não posso. Mas eu sou punk, não posso. Não posso ser punk, não posso. Sou punk, não posso. Sou punk, não posso. Não posso ser punk. Não posso ser punk. Ei, 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 ei. Oh, 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 oh. Eu sou o Paulo. E quero me divertir. Mas minha mãe não deixa. Não vai permitir. Mas eu sou punk, não posso. Mas eu sou punk, não posso. Mas eu sou punk, não posso.